Oi, Jesus, oi, Jesus, Podes me ver, Podes me ouvir, Oi, Jesus, oi, Jesus, Podes me ver, Podes me ouvir, Tô te esperando no meu quarto, Pra te contar os meus segredos, Pra te lembrar o quanto eu, O quanto eu te amo, Tô ansioso pra te ver, Esperando você vir pra mim, Ansioso de tocar, de tocar, Tocar você, Um dia sem você, como a morte pra mim, Pois você viveu com você aqui, Porque com você, então eu posso, Você vem aqui, E faça do meu quarto, Do seu quarto também, E do meu coração, Uma casa pra você, Toma minha chave, Não precisa fazer golpe, Dou ela pra você, Dou ela pra você, Um dia sem você, Um dia sem você, como a morte pra mim, Pois você viveu com você aqui, Porque com você, então eu posso, Você vem aqui, E faça do meu quarto, Seu quarto também, E do meu coração, Uma casa pra você, Toma minha chave, Não precisa fazer golpe, Dou ela pra você, Dou ela pra você, Oi, Jesus, Oi, Jesus, Podes me ver, Podes me ouvir, Podes me ouvir,